MÚSICA 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 Neymar e Bruna Biancardi Uma trajetória de amor, polêmicas e reconciliações. Neste vídeo, você vai acompanhar tudo sobre este casal, então, não pule o vídeo e vamos acompanhar essa história. Se não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Neymar e Bruna Biancardi O relacionamento do casal é marcado por uma mistura de momentos apaixonados, polêmicas públicas e reviravoltas. A história do casal começou em meados de 2021, quando os dois foram vistos juntos pela primeira vez em Ibiza, durante as férias do crack. O início do romance não foi oficializado de imediato, mas, ao longo dos meses, os dois foram flagrados em várias ocasiões até decidirem assumir o relacionamento publicamente em janeiro de 2022. A relação, no entanto, não foi apenas de momentos felizes. Após assumirem o namoro, o casal optou por manter uma certa descrição nas redes sociais, mas ainda assim, o romance era acompanhado de perto pelos fãs e pela mídia. Neymar e Bruna chegaram a se separar em agosto de 2022, uma fase em que circularam rumores sobre uma suposta traição. Bruna, na época, negou que o término tivesse sido motivado por infidelidade, mas o relacionamento sofreu abalos consideráveis. O retorno do casal e a gravidez Depois de meses afastados, Neymar e Bruna Biancardi voltaram a ser vistos juntos em Paris no final de 2022, levantando especulações sobre uma reconciliação. Essa suposição foi confirmada em janeiro de 2023, quando Bruna anunciou publicamente o retorno do casal. Pouco tempo depois, em abril do mesmo ano, o casal compartilhou uma notícia emocionante. Bruna estava grávida do primeiro filho do casal. A gravidez foi um marco na relação, e ambos publicaram mensagens emocionadas nas redes sociais, destacando o quanto planejavam e sonhavam com a chegada da filha. Entretanto, nem mesmo a expectativa da chegada de Mavi, filha do casal, foi suficiente para afastar as turbulências. Neymar enfrentou uma fase difícil na carreira, com uma lesão que o afastou dos campos por meses, e nesse período, Bruna se manteve ao lado dele, demonstrando apoio em momentos públicos e nas redes sociais. Mesmo assim, boatos de traição voltaram a circular, e a relação foi novamente posta à prova. Traições e desafios no relacionamento A vida amorosa de Neymar sempre esteve sob os holofotes, e com Bruna Biancardi, não foi diferente. Em junho de 2023, surgiram relatos sobre um possível envolvimento do jogador com outra mulher, fato que ele chegou a admitir publicamente, pedindo desculpas a Bruna e a filha que estava por nascer. O pedido de desculpas foi feito por meio de uma carta aberta nas redes sociais, onde Neymar reconheceu seu erro e declarou que não queria perder sua família. Apesar do pedido de perdão, o relacionamento sofreu novo golpe em outubro de 2023, logo após o nascimento de Mavi. Neymar não conseguiu chegar a tempo para o parto, pois estava na Arábia Saudita, onde joga atualmente. A ausência dele no momento do nascimento de sua filha, seguida de novos rumores de traição, culminou no anúncio de Bruna de que o relacionamento havia chegado ao fim. Em novembro de 2023, ela confirmou publicamente o término, dizendo que, apesar de não estarem mais juntos como casal, eles continuariam unidos como pais de Mavi. Tentativas de reconciliação e momentos em família Após o fim do relacionamento, as reviravoltas não pararam por aí. Mesmo com o anúncio do término, Neymar e Bruna continuaram a ser vistos juntos em várias ocasiões familiares. Em dezembro de 2023, o casal passou o Natal junto, e no mês seguinte, Bruna acompanhou Neymar nas comemorações de seu aniversário de 32 anos. Apesar de um breve afastamento nas redes sociais, quando Bruna deixou de seguir Neymar no Instagram, os dois retomaram o contato no início de 2024, participando de eventos em família e viajando juntos para o Rio de Janeiro. Em julho de 2024, os rumores de uma reconciliação ganharam força novamente, quando Neymar e Bruna foram flagrados trocando carinhos em um show do cantor Tiaguinho. O casal parecia estar se aproximando mais uma vez, reacendendo as expectativas dos fãs sobre uma possível volta. Um relacionamento marcado por altos e baixos. O romance entre Neymar e Bruna Biancardi é uma montanha-russa de emoções. Desde o primeiro encontro público em 2021, passando por términos, reconciliações e o nascimento de sua filha, o casal tem vivido uma série de reviravoltas. As constantes idas e vindas, somadas às polêmicas em torno de supostas traições, tornaram o relacionamento um dos mais comentados na mídia. Ao longo de todo esse processo, Bruna se manteve firme em sua posição de cuidar de sua filha, ao mesmo tempo que lidava com a exposição pública de sua vida pessoal. Neymar, por sua vez, alternou entre pedidos de desculpas e momentos de celebração com a família, sem conseguir se afastar completamente das polêmicas que o acompanham. O futuro do casal Com tantos altos e baixos, é difícil prever o que o futuro reserva para Neymar e Bruna Biancardi. Até o momento, o casal parece estar em uma fase de reconciliação, mas a história recente mostra que nada é definitivo. Se por um lado o nascimento de Mavi aproximou os dois, por outro, as polêmicas continuam a cercar o relacionamento, tornando assim, o futuro incerto. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e a sua opinião. Muito obrigado! Se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva no canal.